E na liberdade? Eu sou refém da minha liberdade, sim. Isso quer dizer o quê? Traduz-me mais por mim. Isso quer dizer que tudo na vida tem um preço. Todas as escolhas que fazemos, até a sopa que vamos jantar. E a minha liberdade é o meu bem mais precioso. Defendo com unhas e dentes e com tudo o que tenho, a minha liberdade. E acho que a privação de liberdade pode-me matar-me. Portanto, eu não me posso sentir presa. E sou do mundo porque ainda não se fazem viagens intergalácticas. Porque pudestes ias mesmo para outros universos. Mas este teu sentido de liberdade vem... Vamos lá ver. Tu és uma pessoa que teve a sorte de passar uma parte da tua vida em África. Eu digo isto porque eu vivi lá. E eu acho que estes que se façam por África ficam com um sentido de liberdade muito diferente. Eu acho que tu tens razão. Eu acho que a África nos... Porque a liberdade na realidade não tem só a ver com a ausência de fronteiras físicas. Liberdade é uma coisa que nos enche o peito de dar. É uma coisa abstrata, mas ao mesmo tempo que se sente na pele muito. Eu sou... Tenho dupla nacionalidade. Sou anglana e portuguesa. Meu pai é anglana, minha mãe é minhota. E nasceste aqui? E nasci em Viena de Castelo porque o meu pai tinha no bilhete de identidade branco de segunda. Branco de segunda? Eu nasci em 1970. Foi há muito tempo. Sim, seria de segunda geração, mas vá na prática não era uma coisa muito simpática de se ter no bilhete de identidade. A minha mãe não queria que eu fosse branca de segunda, portanto veio meter a Viena de Castelo. Mas os meus pais já viviam lá há muito tempo. Eu nasci tarde. E vim mesmo só nascer a Viena de Castelo, que é casa-mãe da minha mãe. E com menos de um mês fui de barco para Angola e faz todo sentido para mim ser angolana e portuguesa. Ser europeia e africana. Eu morro de amor por África. Morro de amor mesmo. Eu quando aterro em África e em Angola principalmente... Eu não consigo explicar, mas aquela imensidão toda de África parece que me entra dentro do peito. E eu fico gigante. Mas não sei explicar. Não, não.